Eu vou me cansar em toda noite, toda noite Solta-te, liberta-te Aves às noções e a sofrer do muro parece a brilhar Solta-te, liberta-te Não há nada, não estou junto, também vou poder cuidar Vou beijar, vou dançar, vou curtir até me cansar É toda noite, toda noite Vou beijar, vou dançar, vou curtir até me cansar É toda noite, toda noite Manda-te, liberta-me se já sozinha Esta noite não vais chegar na ilha Com o salto alto e o sorriso Com o salto alto e o sorriso Vou beijar, vou dançar, vou curtir até me cansar É toda noite, toda noite Olá pessoal da Alemanha, como é que vocês estão? Namoraram muito hoje, dia muito especial para vocês São um casalinho, lindo Beijinhos e abraços Tudo bom para vocês, saudades vossas E agora vem quem é? Vou beijar, vou dançar, vou curtir até me cansar É toda noite, toda noite Vou beijar, vou dançar, vou curtir até me cansar É toda noite, toda noite Vou beijar, vou dançar, vou curtir até me cansar É toda noite, toda noite Vou beijar, vou dançar, vou curtir até me cansar É toda noite, toda noite Faça barulho! Olha, mas agora eu estou muito preocupada com isto O que é que a gente faz agora? Bora! Olha, Cláudia, beijinhos! Se ninguém disser o contrário No tempo da minha avó O que é que era? Namorar, passear na areia Enquanto o meu Deus sonou Só com pau, pequena, me alegra E o que é que a gente faz agora? Namorar agora é bom Dentro da primeira hora O que é que é que se faz? Dá-se a provar o batom Batom e mais qualquer coisa Dá-se a provar o batom Nasce tudo a quem se adora Perguntamos se foi bom O que é que a gente faz agora? O que é que a gente faz agora? O que é que a gente faz agora? Tudo certo! No tempo dos nossos pais Quem é que é? Traz-lhe-la, senhora A noiva que entrava Ai, ai, ai Ou o noivo Mãe da rua Como é que é agora? Quem é que a gente faz agora? Namorar agora é bom Dentro da primeira hora Dá-se a provar o batom Dá-se a provar o batom E dá-se tudo a quem se adora Ai, ai, beleza Perguntamos se foi bom O que é que a gente faz agora? Ora, ora Tereza e António Vem dar um beijinho grande para vocês 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 As faixas de seu despedida. O que é que a gente faz agora? O que é que a gente faz agora? Camular agora é bom Dentro da primeira hora O que é que se faz? Dá-se a culpa do batom Matou e mais qualquer coisa, né? Dá-se a culpa do batom E dá-se tudo a quem se adora Perguntamos se foi bom O que é que a gente faz agora? Bora lá! O que é que a gente faz agora? Nada! O que é que a gente faz agora? O que é que a gente faz agora? É bom! Dentro da primeira hora E dá-se a culpa do batom 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 E dá-se tudo a quem se adora Perguntamos se foi bom O que é que a gente faz agora? E dá-se a culpa do batom E dá-se a culpa do batom E dá-se a culpa do batom Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. Tá vá, vamos lá tirar uma foto. Só uma. Aqui em direto, para o Facebook, é para vocês verem o que é que a gente faz nos intervalos das músicas. Bora, bora. Sorriso. Boa. Está ótimo. Esperem só mais um segundinho. Claro. Estou toda a gostaria. Estou todo a gosto. Que bonitinho. Que bonitinho, hein? A moniga está escondida. Que bonitinho, é? Muito obrigado. 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 Tchau, tchau. Depois confio que os dias também. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Todo mundo. É uma dança que soma com música em furia. África está bonita, somente no mar. É uma dança que soma com música em furia. África está bonita, somente no mar. É uma dança que soma com música em furia. É uma dança que soma com música em furia. É uma dança que soma com música em furia. É uma dança que soma com música em furia. Só puxa. É uma dança que zoa com muita eforia A brilhada bonita também que não vá É uma dança que zoa com muita eforia A brilhada bonita também que não vá Vigilhos de Toronto O favor é qualquer As crescidas marradas que a vida nos dá Vem dançar por aí no valor de qualquer Vem dançar, vem rolar, que a vida nos dá Africana, Africana, Africana Vem dançar, vem rolar Esta noite, minha mãe, minha mãe, minha mãe É hoje! Africana, Africana, Africana Vem dançar, vem dançar Vem rolar Vai ser, minha mãe, minha mãe, minha mãe, minha mãe Como é que é? Africana, Africana, Africana Vem dançar, vem rolar E este novinho vem matar a chandarinha Africana, Africana, Africana É engraçado, vem volar E este novinho vem matar a chandarinha Dizem que amo perdido, estou aqui sozinho, sozinho não estou O que mais importa é que é o teu amor que Deus me contou Podes afetar distante longe dos olhos, não do coração Quando a distância é maior ao lindul e dobra a razão Para a tristeza me invado, chega à saudade, vais-me a pensar O que mais importa é que é o teu amor que Deus me contou E este novinho vem estar E este só que triste, tira nada a fazer, não nada a dizer Triste-lhes a pensar, este é o nosso padre, eu vou-te dizer Obrigado! Sozinho! Sozinho! Oh Silvia! Tu é de verdade! Obrigado! Sozinho! 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 Atração! Não estou! Sozinho! Não estou! Não estou! Faça o barulho! Vá aí!